Oração de São José para casar com um bom marido Meu bom São José, já que os bons casamentos se fazem do céu, eu peço humildemente pela felicidade que tiveste ao ser designado para esposo da Santíssima Virgem Maria. Me ajuda a encontrar um santo marido com quem eu possa amar e servir a Deus e obter assim a sua celestial benção sobre a minha família. Assim seja, assim é. Amém. Ao realizar a sua oração, tenha um momento de paz, de tranquilidade. Pede, mentalize coisas boas, mentalize o que você realmente deseja para daqui para frente em sua vida. Peça ao seu anjo de guarda para que encaminhe a esse seu pedido as forças superiores a Deus e a todos aqueles que nos guiam. Quando nós dedicamos a nossa intenção e a fé verdadeira que vem de dentro do coração, a vitória e o milagre é certo. Tenha fé.